Fala pessoal, tô aqui hoje sábado, tô aqui em casa, tá um dia bonito hoje, fez sol, o inverno aqui tá acabando, já tá chegando a primavera, então o tempo tá ficando bem bom agora, ainda bem, então tá um tempo bom, vou dar uma volta aqui pelo bairro, só pra mostrar um pouco aqui das casas, a minha escola, e só aqui em volta de casa mesmo. A cidade que eu moro chama Warabi, é a menor cidade em termos de área no Japão, e eu tô a 40, mais ou menos 40 minutos de Tóquio, de trem, né, só que eu moro um pouco longe da estação, eu tô 20 minutos de caminhada da estação, mas aí de bicicleta eu levo uns 10 minutos, e de trem de 30 a 40 minutos pra Tóquio, depende de onde eu vou, né, então é bem conveniente, e a cidade aqui é bem tranquila, é residencial, mais residencial, e é mais família que mora aqui, né, não tem trânsito, é bem sossegado, e o serviço é aqui perto, né, então é muito bom, então vou pegar, vou dar uma volta aqui de bicicleta e mostrar um pouco aqui da redondezza pra vocês, vamos lá. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL